O que é isso? Também aqui pelos anos da festa da Lira Filha-se mais humano Termina mais uma temporada do futebol O que dizeram nesta hora, meu caro Amude? Eu tenho muito a dizer Os árbitros muito obrigado por ter acompanhado este ano Primeiro ano da Lira E que nós fizemos um bom trabalho E que o ano seguinte seja o maior do que este Porque nós almejamos cada ano aumentar mais O nosso laço de amizade O nosso laço de árbitros E que nós tocamos os campeonatos maravilhosos no ano que vem Como foi nesses anos O que espera aí, o que tem de novidade aí Em termos de futebol A Lira para apresentar em 2010 Ano de zafa do mundo Nós estamos indo em um projeto de fazer o campeonato regional Um campeonato estudantil de escolas particulares Para trabalhar com os criancinhos junto com a AME E a gente vai tocar um belo trabalho para este ano E o que a gente almeja É mais prestar um serviço para o povo rio pretense e região Em termos de festa, o pessoal compareceu aí E esperava os que vieram Era o que esperava Sim, tem uma dificuldade que tem muitos artes Que tem de Itanabi Tem artes de Iubarana Tem artes da região E além dos de Rio Preto Que estamos aqui Todos nós reunindo Eu acho que é o esperado É um quadro de 45 artes Que estão aqui mais ou menos em 30 E o resto é aquele que não veio Por causa de ser de fora Cidades de fora E a mensagem de final de ano aqui Pelos lados Está no laço deixado por você Eu quero desejar a todos um Feliz Natal E um bom ano novo E que o ano de 2010 seja próximo De alegria, de saúde, de felicidade E que cada um faça um trabalho responsável Um bom ano e um Feliz Natal para todos Raíl Margolaço Oswaldo Abud Presidente da Lira Aqui, ó Campeão